Oi gente, eu sou a Jacimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal E meus amores, hoje eu tô aqui pra reagir com vocês a pessoas que não sabiam que estavam sendo filmadas Essa é uma parte 5, mas eu não reagi nenhum vídeo desse canal, nenhum vídeo nessa vibe Então bora conferir juntos Começando o vídeo daquele jeitinho que vocês gostam, viu? Mano, eu até esperava que fosse um homem e tal, já que o vídeo aparentemente é uma estrolzinha Mas eu não esperava que era tipo um vovô, sabe? Um senhorzinho Existe um método normal de pegar uma barata Ele não vai fazer isso não, mano Mas também existe o método mais expert do mundo Que é uma danada de uma barata, meu irmão, que tava atazanando esse senhorzinho aí Daí ele resolveu que vai tacar fogo na toca da barata Mas, meu irmão, ele não esperava o que iria acontecer ali não, viu? Mano, vai sair um monte de barata, quer ver? Ai, meu Deus, uma barata andando ali Aqui, ó Mano, que susto que eu tive, cara Mano, eu tava esperando sair um monte de barata de dentro do buraco Mas eu não tava esperando uma explosão, velho A cara do cachorro Primeiramente, eu nem sabia que tinha toca de barata Como se fosse um formigueiro Senhor, que nojo, velho Nossa, mano A barata aqui Meu amigo, ainda bem que os cachorros não estavam ali no solo, né? É verdade No vídeo de hoje eu separei aqui só os momentos mais engraçados Pra reforçar aí a sua dose diária de humor, hein? Então vamos embora que o vídeo só tá começando O meu nome é Alex Lima E sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo Esse flautista parece que mentiu no currículo, hein? Ô, velho, alguém fala que era pegadinha Meu Deus Parabéns Tava ruim Agora parece que piorou Rapaz, eu pedi um bujão de gás e demorou que só a peste pra chegar Depois vazou um vídeo aí dos entregadores brincando, ó pra ir Vai, compadre, vai Desce, vai, desce mais um pouquinho Desce, vai, desce de macarril Você imagina o cara caindo? Desce Opa, meu patrão Como é que tá o menino? É seis de espiga por cinco Seis por cinco? É Rapaz, tá chovendo tanto Rapaz, mim não baixou, não Eu tô vendendo milho, não é água, não, mano Parar tem uma coisa Mas rato Pense no bicho astuque Nossa, eu tenho um pânico desses bichos Tem gente que se abre a estrada demais no celular, velho Mano, não basta cair O cara levou o outro junto, velho Nossa, velho Mais um trauma desbloqueado Tipo, não que é o costume de utilizar banheiros públicos Acho que, não lembro nem se eu já utilizei Mas, não utilizarei nunca mais a partir desse vídeo, né Boato de que ele tá correndo até hoje Corre Olha, o cabra, pra ser vidraceiro, tem que ser desenrolado E esse aí tirou onda demais Olha só isso O que foi? Cala aí, ó Sem o porquê que eu tô tendo tanto susto Que nome é que tá escrito aí? Colgate Pasta Acertou Meu amigo, tem jeito que já nasceu pra ser inventou mesmo, né A gente tem aí como exemplo o Thomas Edison, Tesla, Da Vinci Mas também tem o Jaiminho, lá do interior Muita coisa Agora gambiarra que nem esse menino aqui não tem não Olha o banco da moto, que é um colchão Olha, aí o cabra dessa aqui Olha o acionador, o varafuso Aí eu falei, mas me dá uma ignição Ele tá aqui, hein Aí eu peguei a ignição Olha, cadê ele? Truco É onde é que é o botão de partida? Não é aqui Não acredito não, mano Sem eu, isso vai explodir, mano O Einstein é o cara mais inteligente do mundo Mas agora, mano, pra mim O cara mais inteligente do mundo Foi o cara que criou o ventilador O cara fazer o vento passar pelo fio E sair aqui, tá ligado? Quem é o mais inteligente, eu não sei, agora que é o mais burro É o que é feito O barulho foi feito Muita gente se pergunta por que os homens vivem menos, né? Pois bem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que vai virar um caminhão Não é possível, mano Não é possível, não Eu te disse que eu sou desculpada pelo seu rosto Eu não vou voltar, nem mesmo se você me pôr Eu disse que eu sou desculpada pelo seu rosto Não você nunca se desculpada Eu disse que você não tem mais um dólar Ah, você tá se divertindo aí, né? Então, ó Se você pelo menos der uma risada Você tá se sentindo mais alegre Deixa o seu gostei aqui Que vai ajudar ainda mais Pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas Que precisam dessa dose diária de um móvel Obrigado pelo seu like E bora-se embora pra mais Uhul Agora vamos pra parte da roça Tudo tem limite, meu Pê Até a força desse cavalo, né? O bichinho, minha gente Agora vou... Falando em força Esse cavalo aqui tava quase esgotado também E decidiu dar uma de cavalo de Beto Carreiro, mano Eu não julgo povos dos cavalos, mano Tá bom, tá bom Vamos voltar pra programação normal Que eu já tô com pena dos cavalo E dos caba tudo se lascando, meu irmão Eu nem tinha pensado que você compra uma moto na shopping Agora, quando você compra uma moto que não tem documento E tá toda atrasada Só anda assustado, meu velho Tem jeito que é cheio de pantinho pra comer, né? Faca com a direita E o garfo com a esquerda O garfo na mão esquerda Voltado com os dentes pra baixo Eu corto Se serve do acompanhamento Nossa, eu não tenho paciência, não Aí vem ser o Bira Pedreiro, mano Que só tem uma hora de almoço na firma Pra vencer o Bira Tô cagado de fome A Milton, que é ajudante de pedreiro de seu Bira Também discorre, viu? Olha o prato que o cara fez, meu amigo Tá parecendo mais um monte de sinai Que Mosex pediu ajuda aí do senhor Pra libertar os egípcios, né? É melhor pagar uns dois, três pratos, né? Ele vai pegar mais força nesse monte aí Pra terminar a obra, amor Eu fui feito pra comer Boca foi feita pra comer Seria esse, então, o filho de Ronaldo Pernômeno, rapaz? Que isso? Olha, tal do motoqueiro é apressado, viu? Rapaz, ninguém passa a calota em pedir não, viu? Que isso aí? É em Frox Frox O picolé desse é muito barato Cinco centavos, galera Quem quiser comprar Cinco centavos Ai, dica, dois e cinquenta, menino Você não disse que era cinquenta? É, dois e cinquenta Estamos tirando Já Maurício é mais fácil de ser enganado Ué Que isso? Seu Jeremias tava querendo uma pinga Enquanto trabalhava Mas não deu bom, não, viu? Lá ele Lá ele Pois é, galera Eu tenho certeza que alguém zoou ele com a ele Pra ele ter feito isso Então, em homenagem a seu Jeremias Que queria tomar uma pinga na hora do trabalho Vamos comentar aqui a palavra Trabalho Que é pra ele se ligar Que é pra tá só pra trabalhar bem, meu irmão E também pra eu saber que você chegou até aqui, né? E também tem um coraçãozinho no seu comentário, né, meu irmão? Não vou esquecer disso, não Ai, que delícia Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E também de verificar com o sininho Ativa esse sininho aí Porque sempre que você ativar E eu lançar um vídeo novo Vai aparecer pra você, meu irmão Então você já não fica de fora, hein? É! Inclusive eu separei mais dois vídeos engraçados A edição desse vídeo é muito legal Que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha Pra você passar um pouco mais de tempo aqui E se divertir Eu vou ficando por aqui E te espero para um próximo vídeo, hein? Fui! Como eu já falei Essa foi a minha primeira vez Reagindo a esse canal aqui E de cara Eu gostei pra caramba O moço é bem simpático Tem uma dinâmica muito legal no vídeo As edições são muito boas E o principal, né, gente? A gente dá muita risada Foi muito engraçado os memes Então se vocês quiserem mais vídeos assim Comentem Deixem joinha Enfim Façam aquilo que vocês sabem Vocês têm que fazer Pra eu poder continuar trazendo, tá bom? Beijo grandão no teu coração Muita, muita luz Sayonara Tchau 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 Tchau